A presidente da Câmara, Vânia Cosme, agradeceu a todos pelo empenho na realização dos trabalhos. Achei de suma importância, quero de antemão já agradecer a todos que se fizeram presente, foi um momento histórico na nossa cidade, na nossa Câmara de Vereadores, nessa audiência onde podemos contar com importantes pessoas, os palestrantes, doutor Jorge Hélito e professora Dalva, que fizeram uma excelente explanação. A população que participaram, principalmente a todos da população, da classe de estudantes, que estiveram aqui presentes, que deram suas opiniões, suas sugestões, e todas elas serão acatadas, serão encaminhadas para as autoridades competentes, nós iremos cobrar e daqui a 30 dias daremos o resultado do saldo desta audiência pública.